Já se imaginou a viajar 25 vezes entre Lisboa e Madrid? É essa a distância que os carteiros portugueses percorrem todos os dias, a pé. Até chegarem à nossa casa, as cartas percorrem um longo caminho. Após serem recolhidas do Marco dos Correios, os envelopes são divididos na Estação Central. Aí são separados por zonas e códigos postais e atribuídos a um carteiro que tratará da distribuição. Todos os anos são milhões de cartas que circulam por todo o mundo. Toneladas de papel que prejudicam o ambiente. Este impacto negativo está a ser minimizado pelos CTT através de um compromisso de sustentabilidade. O primeiro passo é a introdução de veículos elétricos. Temos as responsabilidades de sustentabilidade ambiental e nessa perspectiva a empresa tem apostado na aquisição de carros elétricos. Nós neste momento já temos uma frota com cerca de 120 veículos, desde híbridos a elétricos, que é a maior frota nacional. E temos uma perspectiva de crescimento, nomeadamente estamos a pensar em fazer a aquisição de cerca de 150 bicicletas para apoio precisamente elétricas, para apoio à distribuição domiciliária. As vantagens para quem conduz são mais do que muitas. Digo-lhe que é muito bom. Para fazer o giro é muito bom. Cabe em todo lado, é muito estreitinho, muito económico, não faz poluição nenhuma. Portanto, julgo que foi uma boa aposta que os Correios fizeram. Enquanto que no outro gastaram uma média de 48 a 52 euros de gasoil por semana, neste segundo estatísticas que eles fizeram, gasto 3 euros por semana. As preocupações ambientais dos Correios de Portugal vão além da distribuição. Envelopes em papel reciclado, selos ecológicos e um canal de marketing sustentável são também apostas da marca.